Olá pessoal, vocês que são seguidores aí do canal Helena e Larissa Brasil, olha o privilégio que elas me deram aqui de introduzir o vídeo de hoje. Eu sou Rodrigo Silva, arqueólogo, nós estamos aqui em Jerusalém, elas tiveram experiência hoje de escavação, não foi? E agora elas vão fazer algumas perguntas aqui da Bíblia. Tá com a listinha? Então vamos ver. Tá bom. Com qual idade você decidiu que você queria ser um arqueólogo? Boa pergunta. Eu estava com 28 anos, foi quando eu vim a primeira vez aqui para Jerusalém, aí eu tive a oportunidade de escavar aqui em Israel, aí eu apaixonei, tinha 28 anos e decidi ser arqueólogo. O que é o seu arqueólogo? Um arqueólogo é aquele que cava os buracos para achar objetos, cerâmicas, moedas, coisas que as pessoas que viviam no passado antigamente faziam. E a gente fica então deduzindo como era a vida delas. Qual é o seu lugar favorito em Israel? Ah, qual é o meu lugar favorito em Israel? Aqui, Jerusalém. Por quê? Por quê? Porque Jerusalém é chamada na Bíblia de a cidade santa, a cidade sagrada, a cidade da paz. E foi aqui que Jerusalém veio, foi aqui que Jesus foi, ele nasceu em Belém, mas ele morreu aqui, mas ele ressuscitou aqui em Jerusalém. Legal, né? Qual foi o seu achado preferido? O meu achado preferido foi uma inscrição que eu traduzi, depois vocês vão conhecer lá no NASP, viu? Tem o Museu de Arqueologia do NASP, lá em Gerocoelho. E nesse tijolo tem o nome de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E esse tijolo foi da época do profeta Daniel, lá da cidade de Babilônia. Você acha que Jesus vai voltar antes de você ir para o céu? Puxa vida, eu não sei que dia Jesus vai voltar, sabe? Mas se for por desejo, eu creio que Jesus voltasse hoje. Mas eu não sei, mas eu quero ficar pronto para quando ele voltar. E eu quero encontrar vocês duas lá e todo mundo que segue o canal. Tá joia? Tá. Então, obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Shalom.